Armazém Santa Rita tá preparando a sua ceia de ano novo, aí você vai encontrar tudo aqui. Eles dizem, aqui você compra no varejo com preço do quê, Durval? E atacar. Tá devolvendo aos paulistanos o prazer de comprar num armazém, ó. Preço pra você de arrebentar. Esse aqui é o queijo Primadona Italiano. Isso. O aroma aqui tá um negócio incrível, você não acredita. O quilo, vai. 42 o quê? E se você comprar, por exemplo, um queijo parmesão, eles até ralam pra você aqui. Isso mesmo. É o Armazém Santa Rita, aqui na Rua da Alfânica 496 com Manobrista. O telefone é 3311-0222.